Começou uma batalha para ver quem tem direito de tributar ativos no exterior, ou melhor, heranças que estão no exterior. Vamos entender melhor esse ponto com um convidado especial. Vem comigo! Em meados de maio, começou uma batalha judicial, ou melhor, chegou ao fim uma longa batalha judicial entre os estados e a União para decidir quem tem direito de tributar heranças com ativos no exterior. Algo que chegou até o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é a União que tem que tributar esses ativos, que tem que decidir como tributar esses ativos, e os estados que estavam levando adiante tributações próprias de forma individual vão ter que parar com esta atividade, vão ter que mudar esta atitude. A Procuradoria Geral da República já questionou esta questão, 24 estados estão cobrando imposto sobre herança no exterior, e nessa bagunça, nessa jabuticaba brasileira, ninguém está entendendo muita coisa. Mas aqui no Astro Notícias, convidamos um especialista do assunto para entender melhor como vai funcionar esta tributação de ativos de heranças no exterior. Está aqui conosco o nosso queridíssimo Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio fundador da Buenacast Tax Lawyer, escritório de advocacia de São Paulo. Muito bem-vindo, Matheus, e muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar conosco, Matheus. É um flip and flyer aqui no Astro Notícias. Sempre que temos assuntos espinhosos sobre tributação no Brasil e no exterior, a gente chama o Matheus para dar um palpite, para explicar melhor a situação. Sabemos que no Brasil, acho que a palavra mais correta para definir o nosso sistema tributário é manicômio. Então, por isso, é bom ter uma guia, alguém que entenda, de fato, o que está acontecendo. E, nessa situação, não é diferente, Matheus, porque, de fato, temos uma disputa, diria, quase 30 anos, uma disputa de quase 30 anos entre Estados de um lado e a União do outro sobre a tributação de heranças com ativos no exterior. Algo que está cada vez mais comum e vai ser cada vez mais comum, porque os brasileiros estão investindo cada vez mais no exterior e, obviamente, vão deixar a herança quando falecerem de ativos no exterior. Então, antes de entender como funciona essa tributação, vamos entender o caso. O que aconteceu exatamente nessa disputa entre Estados e Governo Federal sobre a tributação de herança no exterior? É, talvez a gente possa dizer que as partes do processo, na verdade, eram os Estados e os contribuintes. O que aconteceu foi que o nosso sistema tributário, quem define a competência para instituir o imposto é a nossa Constituição. E a nossa Constituição de 88 definiu que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre doações e heranças. E, nos parágrafos da Constituição, está mencionado que, com relação aos ativos no exterior, esse imposto sobre doações e heranças dependeria de uma regulamentação. Essa regulamentação seria uma lei complementar, que tem que ser aprovada pelo Congresso, e a regra aqui, só explicando o racional, é que, se deixasse solto, vamos dizer assim, cada Estado poderia dizer uma coisa diferente e poderiam haver conflitos. Então, a Constituição definiu que, olha, uma lei complementar, uma lei do Congresso, vai dizer os limites para instituir esse imposto, até porque, vamos imaginar, se os ativos estão no exterior, uma dúvida frequente é mais qual dos Estados é competente para tributar essa herança? Porque o ativo não está em um Estado, em um Estado no exterior. Nunca houve essa lei complementar, e aí nasceu o problema. Os Estados saíram cobrando esse imposto desde 1989, desde que a Constituição entrou em vigor, e os contribuintes se viam num dilema. Ou eles pagavam o que o Estado queria, ou eles discutiam no judiciário se a cobrança do Estado estava correta. E o centro da discussão é esse. Mesmo sem lei complementar, os Estados poderiam instituir esse imposto? Finalmente, este ano, agora, no início de 2021, terminou esse julgamento no Supremo, e o STF definiu que os Estados não poderiam cobrar o imposto porque não havia essa lei complementar. Mas, como virou moda no Supremo recentemente, como esse é um assunto que afeta os cofres públicos, ao julgar que o contribuinte tem razão e o Estado não poderia tributar as heranças do exterior até que houvesse uma lei complementar, que não existe ainda, o Supremo usou a chamada modulação. Ele falou, olha, tudo bem, o contribuinte tem razão, mas, ao julgar assim, eu vou atrapalhar as finanças dos Estados que vão ser obrigados a devolver muito dinheiro que já foi pago ou que não vão poder cobrar. Então, o Supremo tomou uma decisão salomônica e falou assim, olha, os Estados estão errados, só que só daqui em diante eles estão proibidos de cobrar. O que eles já cobraram fica como está. Então, finalmente, depois de talvez 30 anos da Constituição, o Supremo definiu que realmente os Estados têm que aguardar uma lei complementar para que eles possam fazer a cobrança do imposto sobre heranças sobre aquilo que está no exterior. Pois é, né? Então, de fato, os Estados vão poder manter o dinheiro que pegaram até agora, de fato, e a partir do momento da decisão do Supremo não vai ser mais isso. Mas, e no caso de processos que já estavam em andamento, quem contestou essa titularidade dos Estados vinge o direito do Prorel, no caso, se beneficia quem estava com o processo aberto e ainda não tinha chegado à conclusão? Essa é uma ótima pergunta, Carlos. A princípio, a decisão, vamos lá, tem vários capítulos. A regra normal seria o Supremo definiu que é constitucional, qualquer cobrança que eu posso pegar de volta. E, naturalmente, quem está discutindo uma cobrança vai ganhar, porque o Supremo definiu, então, o processo da pessoa vai seguir o mesmo rumo. Aí veio essa lei, uma lei específica, dizendo que o Supremo tem esse poder de modular os efeitos. Então, quando houver alguma decisão judicial do Supremo que cause efeitos severos, o Supremo tem, os próprios ministros, tem o poder de dizer, olha, é assim que eu julgo, mas eu vou limitar a minha decisão. É isso que eles estão, é a chamada modulação que eles têm feito bastante na seda tributária. Como no tributário, é difícil você ter uma tese, uma discussão tributária que não afete os cofres públicos, porque até chegar no Supremo, a União, os municípios, os estados estão cobrando aquilo faz muito tempo. E aí, quando o Supremo vai lá e diz, olha, não pode cobrar, eles, putz, mas eu já gastei o dinheiro, então você vai aumentar o meu déficit. Então, as teses tributárias, via de regra, são o alvo preferencial da chamada modulação, que o Supremo tem usado. Mas, quando ele usa, a lei diz, olha, mas você não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Se o Matheus e o Carlos, se o Matheus pagou imposto, não discutiu, mas o Carlos discutiu, ele teve a boa fé, entrou com uma ação judicial e tem, não poderia ser prejudicado. Então, a regra é, o Supremo decidiu, deveria devolver. Aí vem uma exceção, mas a modulação pode limitar. Mas existe a exceção da exceção. A ação judicial do Carlos, no exemplo, deveria ser respeitada. Contudo, como no Brasil, as coisas nunca são muito simples, o Supremo, neste caso, do ITCMD dos ativos do exterior, decidiu que, mesmo quem tem ação, pode ser afetado. E como é que ele falou isso? Ele falou, quem tem ação para pegar de volta, não vai pegar de volta. Mesmo essa pessoa que entrou com a ação, perderia o direito de ressarcimento. Só vai continuar e vai ganhar o processo aquele que nunca pagou. e isso está gerando uma boa comoção no meio jurídico. Por quê? Porque é uma exceção. Sempre se respeitou, na modulação, as ações que já existiam. E esse é um acaso, confesso que, na minha memória, único. É a primeira vez que o Supremo julgou assim. E é tão único que, quando eles julgaram isso, tanto a Procuradoria, que são os advogados dos Estados, quanto o advogado do contribuinte, naquele leading case, naquele julgado, entraram com um recurso para pedir para o Supremo esclarecer. Espera aí, explica melhor o que você vai fazer na modulação, porque você pode estar trabalhando quem tem ação. E esses dois recursos estão pautados para serem julgados na próxima semana. Ou seja, quem já pagou imposto, a princípio, não vai conseguir pegar de volta quem não tem ação. E quem tem ação precisa esperar esse julgamento para ver o que ocorre. Mas, você está certo, Carla, quando você falou que isso é um tempo que vai ganhar muita relevância, porque mesmo as operações do passado estando sujeitas a uma modulação, todo mundo que está fazendo investimento no exterior vai ter que prestar atenção nesse processo. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo cobra 4% sobre a herança de uma pessoa que reside no Estado, ainda que essa herança esteja no exterior. Então, se eu um dia falecer milionário e tiver um monte de ações da Apple, o Estado poderia alcançar essa herança. E a tendência é que cada vez mais investidores brasileiros coloquem ricos no exterior, tanto porque o mercado está mais fácil, acho que a população está mais instruída e os meios de investimento estão mais fáceis, como a economia hoje está toda globalizada. Então, você, inclusive, quer investir no Brasil, você pode investir direto na controladora do exterior. Então, a tendência é que esse assunto ganhe mais importância e essa decisão do Supremo seja cada vez mais impactante. Pois é, de fato, o Supremo não está ajudando, com certeza, a esclarecer esse caos tributário que temos no Brasil. Não é, isso é uma opinião minha, pessoal, a primeira decisão do Supremo que do ponto exa-jurídico é questionável. Essa é uma das que recentemente estão criando não poucos... O problema é que é o Supremo decidindo, se fosse o Matheus dizendo, não podia ser talvez um erro, mas o Supremo virou jurisprudência, então a gente vai ter que conviver com ela. Exatamente, exatamente. Bom, agora chegando à questão prática que pode interessar mais o nosso público. A questão dos ativos no exterior, então, vamos entender um pouco melhor. Quem dos nossos seguidores, muitos deles têm ativos no exterior, muitos deles não investem somente comprando BDR, que de fato é manter o ativo aqui no Brasil, fisicamente, então é até fácil tributar, até para a Receita Federal encontrar esse ativo é simples, mas eles abrem conta no exterior e enviam o dinheiro lá fora, que é muito simples, agora com outro money transfer, com vários money transfer, e então o asset, o ativo está lá fora. Então, do ponto de vista tributário, hoje, quem investe no exterior, como deve se comportar, como deve declarar, em caso de morte, o ITC-MD, o Imposto de Tribulação por Caso da Morte de Doações, como se aplica à luz também desta sentença de Salmo Supremo e, eventualmente, como é que a autoridade brasileira sabe que o cidadão brasileiro, o titular desse ativo, tem esse ativo lá no exterior? Bom, vou começar por partes, né? Ao deter esse patrimônio lá fora, a pessoa sempre vai ter que informar ela no Imposto de Renda. Eu podia estar comprando um veículo no Brasil ou qualquer outro tipo de bem. A única diferença é que esse é um bem que a custódia está no exterior, mas eu já sou obrigado ao Imposto de Renda na declaração anual a informar que eu tenho esses ativos no exterior. Tem alguns detalhes sobre como declaro o custo, porque ele vai estar em moeda estrangeira, então, a princípio, o valor desse ativo em reais, ele flutua, mas o Imposto de Renda tende a ficar congelado pelo valor que eu adquirir. Então, comprei ações da Apple em investir 10 mil dólares, mandando, sei lá, 55 mil reais, eu vou botar 55 mil reais na minha declaração e isso vai ficar lá até o dia que eu tiver no eventual ganho de capital e desfizer delas. Então, elas vão ficar lá no meu Imposto de Renda. Essa é a primeira fonte de informação que o nosso governo vai ter. Então, se um dia eu falecer tendo essas ações lá, os meus herdeiros vão ter que colocar, primeiro, em termos, vamos dizer assim, procedimentais, quando uma pessoa falece, um brasileiro, um contribuinte brasileiro falece, aquele Imposto de Renda que a gente faz todo ano é feito mais um Imposto de Renda pelo chamado espólio, ou seja, o patrimônio do falecido apresenta uma declaração para o Fisco Federal dizendo, olha, essa pessoa faleceu, esse era o patrimônio que ela detinha. E aí, vai ser declarado os beneficiários, quem vai receber esse patrimônio. Então, o meu herdeiro, um dia que eu falecer, se eu tiver essas ações no exterior, ele vai ter que declarar o Imposto de Renda dele também a recepção, a vinda desses ativos que estão no exterior. essa informação do herdeiro, o Fisco Estadual tem acesso. E por que ele tem acesso? Porque é o Fisco Estadual, aqui no nosso caso, São Paulo, que tem interesse em tributar a herança. Então, para fins de Imposto de Renda, essa é uma renda isenta para o herdeiro, então ele vai dizer que recebi 10 mil dólares de ações da Apple e essa é uma renda isenta. Ele ficou mais rico em 10 mil dólares porque ele recebeu essas ações, mas ele declara no Imposto de Renda Imposto de Renda isenta, porque a lei brasileira diz que a herança é isenta. Porém, a lei brasileira diz que os Estados têm competência para tributar essas ações. Então, o Estado de São Paulo vai ter acesso a essa ficha e vai perguntar para o herdeiro, olha, eu vi que você recebeu aqui 10 mil dólares de ações da Apple, cadê a guia de pagamento do Imposto? E isso não foi pago ainda. Mas, antes disso, a pessoa que não faleceu ainda, que é o titular das ações, além de apresentar a declaração do Imposto de Renda, ela tem que, se o patrimônio for superior a um milhão de dólares, para quem tem, vamos dizer assim, um patrimônio mais relevante, tem que também apresentar uma declaração ao Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central está interessado em controlar as divisas. Então, você tem que apresentar anualmente, também em abril, o prazo é um pouco diferente, é dia 5, o mês do dia 31, 30 de abril, na verdade, e você declara tudo o que você tem no exterior, é só uma obrigação em paralelo. Então, o fisco brasileiro fica sabendo que os brasileiros têm patrimônio no exterior, porque eles ou declaram no BOACEM e ou no Imposto de Renda também. E, para terminar, nos últimos 5, 10 anos, o Brasil ingressou numa rede de tratados internacionais de troca de informação. Então, essas corretoras no exterior, essas instituições de custódia, quando elas ficam sabendo que um brasileiro tem um ativo lá, e elas podem ficar sabendo por vários motivos. Ela fica sabendo que a pessoa tem um endereço no Brasil, tem um passaporte brasileiro, ou até que tem um endereço postal que seja no Brasil, até um e-mail, .com.br, pode ser um indício para ela. Ela é obrigada a informar isso para o fisco local, e o fisco local troca essa informação com o fisco brasileiro. Então, quem tem patrimônio no exterior e não estiver declarando, por exemplo, está correndo o risco de essa informação vir para o fisco brasileiro de alguma outra forma. Mas essa, vamos dizer assim, é um big picture, é um resumo de como o brasileiro que tem um ativo no exterior e forma isso para o fisco brasileiro, ou no imposto de renda, ou no Banco Central, ou o fisco vai receber essa informação de alguma autoridade no exterior. E no caso dos Estados Unidos, só porque a maioria dos nossos seguidores tem conta lá nos Estados Unidos, a maioria que tem conta no exterior tem nos Estados Unidos, tem um acordo bilateral entre o governo brasileiro e o governo americano para essa troca automática de informações, né? Sim, existe há mais ou menos cinco ou seis anos, a partir de 2015, se não me engano, passou a existir. Foi primeiro um acordo bilateral e foi até uma grande novidade, o Brasil e os Estados Unidos não tinham acordos tributários internacionais. Só que aí os Estados Unidos começou a criar uma rede de informações para procurar os cidadãos americanos que estavam com o ativo no exterior e exigiu que todos os bancos, instituições custódicas do mundo todo informassem, olha, eu quero saber se você tem cliente americano. No Brasil igual, então, ou seja, um banco Itaú da vida, um Bradesco, qualquer banco brasileiro tem que informar para o fisco americano se tem um correntista que seja americano. No começo, os brasileiros ficaram um pouco, olha, eu não sei se isso fere o sigilo bancário, eu não sou obrigado, e o fisco americano falou assim, olha, tudo bem, mas se você não me informar, se você não mandar uma declaração dizendo se você tem ou não tem, quem são, eu vou te tributar tudo o que você tiver aqui fora. Aí as autoridades internacionais, brasileiras inclusas, correram para firmar esses acordos, e aí o fisco brasileiro também acordou para a seguinte situação. Espera aí, eu também tenho brasileiros que podem ter patrimônio lá fora. Então, o fisco americano começou a receber as informações dos brasileiros e o brasileiro começou a receber informação dos correntistas brasileiros que têm conta lá fora. Então, já faz, não é pouco tempo, faz pelo menos cinco anos que a gente tem, o nosso fisco tem essas informações e ela tinha até limites baixos. Para as contas novas, qualquer valor já era informado. Para as contas antigas, o saldo de pelo menos 50 mil dólares já era informado. Então, essa é uma informação relevante. As pessoas às vezes me procuram, perguntam, mas como é que o fisco vai saber? A gente não sabe como é que funciona a engrenagem interna, eles não têm braço suficiente para talvez auditar todo mundo, mas a informação eles possivelmente têm e você pode, a qualquer momento, ser pego na maria fina. Essa informação vai ser conflitante com o seu imposto de renda se você não tiver declarado. Perfeito, perfeito. Agora, no caso de declaração de imposto de renda com ativos no exterior, vou falar também na questão de lucros e dividendos, que também é uma questão que traz brasileiros aqui no Brasil, considerado que o governo brasileiro está estudando a tributação para lucros e dividendos. Só para terminar lá fora, como funciona lá fora a tributação de lucros e dividendos obtidos lá fora? Vamos supor, eu tenho a ação do JP Morgan, não tenho a ação, estou mostrando só um exemplo de exposição, sei lá, é por um da dividendo, mas não sei, outras empresas que dão dividendos e recebo na minha conta lá fora. Como funciona para declarar isso aqui no Brasil e quanto paga de imposto aqui no Brasil? Vamos lá. A tributação internacional tem, a princípio, dois princípios aplicáveis numa situação dessa. Os países tributam quem é residente fiscal e aqui no caso um brasileiro que tem artigo lá fora ele não é residente fiscal americano, ele é um residente fiscal no Brasil, a única coisa que ele tem lá fora é o patrimônio. Mas o segundo princípio utilizado é o princípio da fonte. O país da fonte de onde vem o dinheiro tem poder para tributar esse dinheiro. Então, se você tiver ações do JP Morgan, essas ações que pagarem o carro, o residente fiscal brasileiro, dividendos, os Estados Unidos vão ter poder para tributar esse imposto na fonte. Aí, o que vai acontecer? Como o Carlos é brasileiro, residente fiscal no Brasil, ele também é obrigado a declarar isso no imposto de venda. E aqui, eu já adianto, esse dividendo ele vai ser tributado como se fosse um aluguel no Brasil. A gente preenche o chamado carne e leão. Então, se eu receber dividendos agora em maio, eu tenho até junho para pagar imposto sobre esses dividendos no exterior. E aí, a lei brasileira, embora a gente não tenha um tratado de não bi-tributação com os Estados Unidos, nós aplicamos o chamado princípio da reciprocidade. O Brasil aceita que o brasileiro desconte do imposto brasileiro, do IR brasileiro, aquele imposto pago lá fora. Então, ou seja, mês que vem, eu vou preencher uma declaração que é o chamado carne e leão, onde eu vou dizer recebi 10 mil dólares de dividendos, já fui tributado em tantos dólares lá fora, e vou descontar esse crédito dos 27,5%, aquela tabela progressiva que eu devo no Brasil. Então, é normal os países no exterior tributarem dividendos, o que a gente tem aqui, a gente pode falar disso, a isenção de dividendos é uma exceção no mundo que o Brasil tem hoje de não tributar. Então, quando o JP Morgan paga dividendos para todos os seus acionistas, todos vão ser tributados pelo imposto de renda americano, inclusive um brasileiro. Por quê? O brasileiro não é americano. É, mas os Estados Unidos têm o poder de tributar pelo princípio da fonte. E qual que é o alívio aqui? O alívio é que, ao declarar isso no Brasil, eu vou ter que pagar aqueles 27,5%, eu pelo menos tenho o direito de descontar esse imposto americano do imposto brasileiro. Então, se lá eu paguei, por exemplo, 30%, eu não vou pagar nada aqui, porque o imposto aqui no Brasil, no máximo, é 27,5%. E esse saldo credor eu não posso usar para outras rendas brasileiras, eu tenho que usar só para renda no exterior. Mas, a princípio, Carlos, a gente, quando tem dividendos de uma empresa no exterior, eu tenho que estar atento nos meus informes da minha corretora, no meu extrato, que, na hora que cair dólar na minha conta lá fora, já nasceu com a obrigação de eu pagar imposto no Brasil. O vencimento é o mês seguinte, mas eu já sei que eu vou ter que fazer essa declaração com esse alívio de descontar o crédito que foi pago lá fora. Perfeito, perfeito. E agora, último ponto. Essa notícia que o governo brasileiro estaria estudando uma tributação sobre lucros e dividendos por volta de 15%, com uma contemporânea, com uma imediata redução também do imposto de renda sobre pessoas jurídicas que passaria em cerca de dois ou quatro anos para 12,5% e depois para 10%. Esta ideia de criar um imposto que não existe, de fato, tributar lucros e dividendos, ao mesmo tempo contextualmente diminuir do outro lado, mas isso criaria não somente uma bitributação, mas também um aumento da carga tributária para as empresas e uma redução como um todo da competitividade do sistema país, porque, de fato, a pressão tributária no Brasil aumentaria. Qual é a sua visão sobre essa questão e você acha isso possível, factível, pelo menos nessa legislatura ou nesse governo? Eu sou muito descrente na possibilidade de uma reforma tributária avançar logo, porque a gente daqui a um ano já está na eleição praticamente e esse é um tema muito espinhoso. Para você discutir reforma tributária, você tem que discutir emenda na Constituição e isso depende de um quórum qualificado, três quintos da Câmara e do Senado têm que votar por duas vezes. Então, é muita gente interessada, estados, municípios e União Federal e é um assunto muito complexo e se você for falar de dividendos, você tem que falar mas pode ser injusto? Depende, na carga total, se eles reduzissem a adaptação do consumo aumentando um pouco a da renda, talvez não fosse tão ruim. O problema é que você tem que discutir as duas coisas juntas e elas não andam tão desbondadas. Aqui, no caso, o Imposto de Renda é um imposto que compete à União, ela tem a recada, ela repassa um pouco para os estados e municípios, por exemplo, os servidores públicos, eles têm renda e a União os tributa e repassa para ser um servidor estadual para aquele estado. Então, também tem interesse mesmo no Imposto de Renda que é o imposto federal. Vai aumentar a carga? Se eles diminuírem, por exemplo, 5% da alíquota do corporativo e tributarem mais do que 5% no dividendo, vai aumentar a carga. Porque o lucro da empresa e o dividendo é a mesma coisa. Juridicamente, um é o beneficiado e a pessoa jurídica, que é essa entidade, essa petição jurídica, que é um ente diferente do sócio e ele é tributado e depois que ele é tributado do que sobra, que é o lucro líquido pós-tributação, ao ser distribuído como um dividendo é uma renda do sócio. No Brasil, hoje, a gente tributa 34% da empresa e zero, isenção do sócio. Se eu reduzir de 34% para 29%, reduzir 5% e eu tributo o sócio em apenas 5%, aí eu empateio, não tenho que ter aumento de carga. Mas não é o que eles estão dizendo, eles querem reduzir em até 5% da pessoa jurídica e provavelmente tributando mais o dividendo. Mas o que vai acontecer também? O dividendo é a empresa que decide se e quando paga. A gente tem uma obrigação legal nas companhias abertas de dividendo mínimo, etc., mas as empresas podem ficar retendo isso e jogar para frente a tributação. Isso, talvez, economicamente, seja até proveitoso para o sócio. A gente tem exemplos no exterior e mesmo no Brasil de empresas que ainda estão em um estágio de maturação, de crescimento, em vez de distribuir dividendos, elas reinvestem no próprio negócio. A expectativa é de que isso seja mais rentável no futuro para o sócio. Então, não necessariamente a tributação de dividendos vai afetar o bolso do investidor imediatamente, porque ele pode, antes dos dividendos serem pagos, vender aquela ação com o ganho de capital. Então, pode ser uma verdade. Agora, vai piorar a carga? Olhando isoladamente o dividendo e o IRPJ, que é o imposto da pessoa justa, talvez sim, mas talvez eles dêem um desconto na tributação do consumo. Todo o papo de reforma tributária no Brasil está sendo em volta de duas grandes linhas. Simplificar, porque eles dizem, olha, não dá para fazer negócio no Brasil, você precisa de advogados, contadores, auditores, só para entender quanto é que você paga de imposto e aí um dia vem o tribunal e fala que você pagou errado. É muito difícil mesmo. Então, simplificar e não aumentar a carga. Agora, se eles vão mexer sem aumentar a carga, alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos, porque senão não tem como mexer. E tem uma terceira, talvez corrente muito forte, é que no Brasil a gente tributa muito consumo e pouca renda. Então, os dividendos são um alvo preferencial da turma que diz que a gente tributa pouca renda. Porque eles dizem o seguinte, a população assalariada não tem como escapar, pagar R$ 27,5, mais INSS e tributação de folha. E os sócios pagam, na visão desses críticos, só zero, os dividendos são isentos. Mas, para você botar na balança corretamente, deveria ser considerada a tributação da pessoa jurídica que já pagou R$ 34, e mais por aquilo. Então, é um papo bem espinhoso. Eu não confesso esperançoso de que isso vai andar, porque a gente no Brasil tem eleições em breve, e essa tende a ser uma eleição bem complexa. De novo, a gente vai ter uma polarização pelo que tudo indica. E esse é um tema que precisa de um ambiente muito tranquilo para ser discutido. A gente teve uma chance de andar, o governo tem e não andou. Agora, esses anos, a gente parece que ia andar entre uma pandemia. Então, não sei se por azar ou o que seja, a gente realmente tende a atrasar um pouco mais essa conversa. Bom, então, o que vai acontecer também aqui com a tributação de lucros e dividendos, que cada ano parece um espantalho que vem, que só assombra um pouco com a gente, depois some e depois volta a intervalos regulares, só para deixar o mercado um pouco mais turbulento como se fosse necessário, fosse preciso. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Matheus Bueno, que é sócio fundador, advogado tributarista e sócio fundador da Bueno e Castro, tax lawyer, escritório e advocacia aqui de São Paulo. Muito obrigado, Matheus, por sua participação hoje conosco. Eu que agradeço, Carlos, sempre um prazer e fico à disposição. Só um adendo, para quem tem hoje ação, com esse julgamento do Supremo, ações no exterior, com esse julgamento do Supremo, os Estados não podem cobrar o imposto de doação. Hoje, em maio, junho, precisa primeiro ser uma lei complementar e ela está no fundo lá no Congresso. A tendência é que o Congresso corra, mas quem tiver eventualmente, infelizmente, um evento de falecimento na família e tiver ativos no exterior, pelo menos a gente tem um alívio na tributação por enquanto. A hora que vier uma lei complementar, a partir do ano que vem, provavelmente isso vai acontecer. Mas, enfim, só para complementar o que a gente falou no começo. Mas, de novo, eu que agradeço, Carlos, fico sempre à disposição. É um prazer participar e eu sou sempre um ouvinte, um assinante e uma audiência frequente aqui do canal de vocês. Foi um prazer tê-lo conosco, Matheus, e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente nas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, Canal Novo do Sul Notícias. Deixa aquele like aqui embaixo se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo. também se inscreva no canal e também siga a gente no nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site sumo.com.br barra notícias para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri